Mandelão da zona oeste, nos quatro cantos de SP É o hino dos baile no Mandelão Tô no baile de favela, muito louco, embrasado Rabiscando no passinho, junto com meus aliados Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Joga e puxa no ombrinho, puxa no ombrinho Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Eu tô pra lá de Bagdá, e o baile tá lotado Geral tá imitado, eu dançando brisado Vem no passinho dos moleque, não pode ficar parado Vem no passinho dos moleque, não pode ficar parado Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em brazado Joga e puxa no ombrinho, vai, 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 vai Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo Joga e puxa no ombrinho, que os menor tá em sabo